Oi, seja muito bem-vindo a este Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Que alegria poder abrir a Palavra de Deus e compartilhar com você verdades tão especiais. Compartilhe esse pequeno vídeo com seus queridos também. Por que sofremos? Será que é possível conciliar a justiça divina com o sofrimento humano? Essas e outras questões são respondidas nesse guia de estudo Evidências. É só clicar no link que aparece na descrição desse vídeo Sobre a Rocha no meu canal do YouTube e fazer o seu pedido. Bom estudo para você! O texto de hoje está em Isaías, capítulo 57, versos 20 e 21. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Nós somos testemunhas daquilo que cremos, influenciamos para o bem ou para o mal. E a Bíblia diz que para aqueles que são cruéis, corruptos, depravados, desumanos, não existe paz. Por isso que nós clamemos a Deus, para que nunca estejamos na fileira dos perversos. Vamos orar? Grande e poderoso Deus, nesse dia, primeiramente, Senhor, quero clamar para que o Senhor nos livre do mal. Nós queremos fazer aquilo que está de acordo com a Tua vontade, sermos testemunhas da graça que recebemos de Ti, para podermos também compartilhar a paz que nós sentimos estando em Tua presença todos os dias. Por favor, Senhor, que através da nossa vida outras pessoas recebam essa paz. Em nome de Jesus. Amém.